Recentemente, eu estou colecionando muitas facas no meu inventário. Pra falar a verdade, eu basicamente só estou aceitando faca no meu envio, cara. Itens que não são facas eu vendo, eu troco, enfim. Eu quero só faca porque fica mais organizado na hora que eu vou vender, na hora que eu vou trocar. Nesse mês de abril, olha quanta faca eu consegui, ó. Eu tô com essa estileto que eu ganhei abrindo caixas da própria Valve. Essa banheta aqui que é a do Kit Aqua, tem essa Flip, que é uma Flip Vanilla. Essa daqui que a minha mãe ganhou. M9 Doppler, M9 Tiger Tooth, Falcon, né, que foram aquelas skins que eu ganhei no último vídeo do MyCSGO.net. Tem aqui a faca do Kit Black Burr, mais skin Marble Fade, caramba de Tiger Tooth. Mano, muito skin de faca, muito skin de faca mesmo. Fora as outras que não estão aqui no inventário, ó. Eu tenho emprestada, carcerato, a M9 Safira e a Glove Pandora. Eu tenho também com o Dashney da NTZ, o Kit Vermelho, né, a Bayonetta Ruby e a Luva Glove. Luva Glove, nossa, que estranho, né, Luva Glove, Luva Glove é Luva. Enfim, eu tenho a Luva Crimson Kimono, eu tenho também skin com o Xande, né, que é o Kit Rosa. Tenho skin com o Paulinho, com o meu amigo Felipe, com o meu editor, com o meu amigo Casta. Mano, eu tenho muito skin de faca, eu tô realmente colecionando facas, porque depois eu vou pegar todas essas skins e transformar em algo muito legal. Em breve, se Deus quiser, vocês vão ver aqui no canal. Se você deseja comprar skin de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skin de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link tá na descrição. E hoje eu tô aqui no MyCSGO.net porque eu quero ganhar mais facas. Mano, sai de abrir caixas espetacular. Tenho 350 dólares, eu quero transformar isso aqui em pelo menos uma faca. Duas facas tá ok, uma tá de bom tamanho também. Lembrando que todos os vídeos aqui do MyCSGO.net tem sorteio de alguma skin. Pra participar do sorteio, você tem que utilizar o meu cupom aqui no site e realizar algum depósito. Caso você não saiba como que eu utilizo o meu cupom e como que deposita algo aqui no site, eu vou explicar agora. Para depositar no MyCSGO.net, primeiramente você precisa entrar no site pelo link da descrição. Logar com a sua Steam. Depois você vai clicar no saldo embaixo do seu nome. Aplicar o cupom DOG1, tudo maiúsculo. Clicar em recarga de saldo. Você pode depositar por cartão de crédito, boleto, utilizando o método de G2A. Ou então depositar as suas skins de CSGO. Para depositar as suas skins de CSGO, clique aqui em SkinPay. Confirma. Adicione o seu trade link aqui no SkinPay.com. Selecione as skins que você quer depositar. Clique na opção de aderir fundos para o CSGO.net. E depois é só aceitar a proposta na Steam. Utilizando o meu cupom no site, além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito, você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site. Boa sorte. Então vamos lá. Sem muita enrolação, pessoal. Tem aqui as caixas dos Vingadores. Capitão América, Thor, Black Widow, Doutor Strange e as Gemas Infinitas. Vou começar abrindo aqui a do Capitão América, que é a mais cara. Poderia ter também uma caixa do Thanos, uma do Homem-Formiga, não sei. Acho que isso é Vingadores, né? É um narcista. Estou falando só para falar. Não é possível. Ah, tá. Os caras já me iludiram aqui. Mais uma P90 de 12 dólares. Paguei 10 na caixa. Dica importantíssima para você nunca perder aqui no site. Eu vou passar diversas dicas para você que entrar e depositar aqui. Não perder o seu dinheiro. Pelo menos para ter uma chance muito mais alta de profitar. Primeira coisa é nunca vender o lucro. Eu não gosto de P90s imóveis. Não gosto nem de skin de P90. Porém, já que eu lucrei com essa skin, eu não vou vender. Eu não vou ser retardado, eu não vou ser louco. Ah, não. Nossa Senhora, quase que veio uma Star Trek. Fire Serpent. Mano, eu nem faço ideia quanto que custa esse skin, cara. De verdade mesmo, mano. Vamos lá, mais uma tentativa aqui. Quero sair daqui com uma faca. Se eu não conseguir abrindo caixas, eu tento depois em um contrato de troca. Por favor, passa. Não vai passar, mano. Tranquilo, eu vou vender. Deixa eu ver a caixa do Thor. 7 dólares. Abrindo uma vez. Também preciso pegar alguma skin para sortear para vocês, né? Então, deixa eu escolher aqui alguma skin que eu vá ganhar para sortear. Ah, WP Pal. Não vai pagar. Pagou. Legal. Vamos abrir mais uma vez. O que vem para nós? Os Piguardian. Essa não paga. Tenho certeza. Ela não pagou. Essas caixas mais baratas aqui eu não boto muita fé. Embora as caixas baratas costumam dar lucro, né? Elas costumam ter uma chance maior de lucro do que as caixas menores. Mas, vamos abrir aqui, né? Só para testar. Se vier uma Bowie Tiger Tooth, eu não vou reclamar, cara. Encontrou mais esse Tomic Loy. Acho que pagou. É, não pagou. Por centavos. Mas, está de boa. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Vou abrir a minha caixa. Segue a caldo do cachorro. Rapaziada, já vi muita gente ganhando faca aqui na minha caixa. Sério, muita gente. O inscrito já ganhou o Butterfly Doppler. Outros youtubers já conseguiram o M9 Baioneta. Mas, eu, eu, particularmente, nunca consegui nenhuma faca na minha caixa, né? Mas, vamos tentar. O importante é a gente nunca desistir. Não é possível que eu venha... Ah, mano. Parou em trans... O maluco é uma faca de boa. Mais uma tentativa aqui, vai. Mais uma tentativa a torcer para a gente conseguir algo bom, algo legal que vem para nós. Mano, duas Dragon Lord e não vem uma Dragon Lord, cara. Passa duas Dragon Lord e não vem uma Delore, mano. Última tentativa. Eu sou muito azarado com a minha caixa. Eu estou pensando, sinceramente, em fazer um vídeo entrando em uma outra conta, depositando minha própria skin aqui no MySenseGo.net. E tentar abrir minha caixa para ver se, mano, eu tenho um pouco mais de sorte, porque aqui é complicado. Glockman Rise. Falando em Glockman Rise, 10 mil likes nesse vídeo, tem sorteio da Glockman Rise. E aí, para ter um sorteio de uma skin melhor que a Glockman Rise, que eu ainda vou pegar aqui no site, o vídeo tem que bater 15 mil likes. Demorou para participar? Só utilizar o meu cupom, deixar o like no vídeo, se não é inscrito no canal. E mandar uma print, né? Provando que você utilizou o cupom DOG1 aqui no site, lá para mim, lá no Twitter ou no Instagram. MySenseGo.gg, tem outro domínio agora, legal. Deixa eu ver, mano. Acho que eu vou abrir uma caixa cara, velho, de verdade. Vou arriscar uma caixinha de faca, 120 dólares, mas pelo menos a gente tem a certeza que a gente vai ganhar uma faca. Torcer para ser uma faca boa. Huntsman's Lauder? Eu acho que paga, mano. Eu acho que paga. 140. Aí, pagou bem, hein? Pagou muito bem. Não vou reclamar. Não vou mesmo. Eu acho que a gente está com uma onda de sorte agora. Então, eu iria aproveitar a onda de sorte para abrir uma caixinha do Bitcoin. Caixinha do Bitcoin é da variante preço. Às vezes está 90 dólares, às vezes está 90 centavos. Então, a gente tem que aproveitar. 3 dólares está barato. É uma skin que, mano. Dá para vir em faca, dá para vir em muita coisa. Vamos ver se a gente consegue tirar uma faquinha aqui na caixa do Bitcoin. É uma caixa que eu já consegui tirar a faca uma vez. Agora, tem uma gloquinha de Apple, né? Padrão. Uma WP Forever Dream. Paga. Com certeza paga, brincadeira. Pagou. 5 dólares. Vai, mais uma tentativa. Estou pensando em abrir uma Magic, de verdade. Estou pensando em abrir uma Magic Case. Se puder ver uma bonita Doppler, hein? Eu não iria reclamar, cara. Pagou ainda. Vamos abrir pela última vez. Não sei se vale a pena. Aí, fica na Karambit Doppler, por favor. 3 Karambits Doppler. E vai parar bem na 5-7. Flame Test, de boa. Vamos lá. Contrastinho de troca. Vou colocar aqui as skins. Todas as skins, exceto a faca. Deu um total aqui de 48 dólares. A gente pode ganhar um item de 12 até um item de 195. Então, vamos torcer para conseguir algo bom. Vamos torcer para conseguir uma faca. Fire Serpent, mano. Não vou reclamar da Fire Serpent. Não vou reclamar mesmo. Pagou. Lucro, lucro, lucro. E já que eu ganhei essa Fire Serpent, mano. Eu vou me dar o direito de abrir uma Magic Case, mano. Uma Magic Case, mano. Meu sonho é pegar uma Butterfly Fade aqui, cara. Nunca consegui pegar essa Butterfly Fade nessa caixa. Meu sonho. E a gente vai conseguir bem o pior item da caixa, mano. Ai, 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 ai. 68 dólares. Nossa, 68 dólares. Vou abrir mais uma vez, vai. Vamos ver o que a gente consegue. Pelo amor de Deus. Tá trolando com a minha cara. 98 dólares. Vai. Persistindo aqui. Eu tô gastando todo o meu dinheiro. Eu não deveria estar fazendo isso. Mas é que eu sou retardado. A gente tenta. E é. Não estamos com sorte hoje nessa caixinha aqui, não, mano. É. Hoje tá fogo. Caixa do Lula Molusco. 25 dólares. 26. Dá pra abrir uma. Se vier um item ruim, eu vou vender a bruxa de novo. É uma caixa que tem faca, mas é uma caixa que tem até Fire Serpent. E M4A4 Honor. Eu acho que M4A4 Honor paga. Eu acho. 3, né? Não pagou por pouco. Vou vender então. E arriscar novamente. Se vier mais uma Fire Serpent, tá ok, mano. Se vier mais uma Fire Serpent, tá ok. WP Elite Build. É. Tá fogo. 24? What the fuck? Mano, jamais esperaria que essa skin custasse 24. Vou fazer uma loucura aqui, rapaziada. Eu vou fazer aquilo que vocês jamais devem fazer. Eu vou vender a minha Fire Serpent porque eu quero só faca. Vou abrir mais uma caixinha de faca. Não, essa... Ah, vai essa mesmo que não é barata, vai. Vamos essa daqui mesmo que é a mais barata. Tem como não vir faca, né? Mas a gente tenta. A Gucci Blue Steel não dá, mano. Essa eu não engulo. 70 dólares, é. Vou vender. Vou abrir outra caixa de faca que ela é melhor mesmo, mano. É bem melhor, por sinal. Caramba, de case hard. Top. Top, 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 top. Agora eu não posso reclamar. Agora eu não posso reclamar. 65 dólares. Eu vou gastar aqui o meu pontos de bônus abrindo essa caixa dos eus. E aí, mano, depois que eu pegar ou vendo, consigo abrir ainda mais uma Magic Case. Que é muito bom. Hyper Beast. Fica na Hyper Beast. Não passa. Passou. Elon Musk. Eu só quero um pequeno lucro agora pra conseguir abrir mais uma Magic. Que quem sabe, conseguir a terceira faca minha nesse vídeo. Alpes e move. Alpes e move vai pagar. Boa. Agora a gente vai conseguir abrir mais uma caixa de faca. Ou então, uma Magic Case. Nossa. Deu dinheiro exato pra Magic Case. Isso é um sinal. Sempre quando dá dinheiro exato pra uma caixa, eu sinto que é um sinal. Então, vamos tentar aqui, mano. Por favor. Vem faquinha pra nós. É um revolution, mano. Sempre quando dá dinheiro exato pra uma caixa, eu sinto que é um sinal. 41 dólares esse negócio aqui. Tá preula. Abri 5 vezes de forma rápida. Beleza. Agora dá pra abrir mais 4 vezes de forma rápida. Muito bom. Contrato de 67 dólares. Se a gente conseguir aqui mais uma faca, tá ok. AWP Boom. É. Vamos fazer o seguinte. 15 mil likes. Até 24 horas. Eu sorteio essa Boom pra vocês. E eu, ó. Vou pegar essa Carambit. Aquecimento de Aço. Linda, maravilhosa e espetacular. Gostaria que viesse uma com muito azul. Ou, quem sabe, uma dourada. E essa daqui eu queria retirar, mas não tem disponível no mercado no momento. Essa daqui eu só retiro quando o vídeo ultrapassar 15 mil likes. Demorou? Então vamos lá. O item chegou aqui no nosso inventário. Mano, até que tem uma quantidade legal de azul, cara. De verdade. Eu não sei se esse é o play side ou o back side. Até onde eu sei, a primeira parte que aparece é o back side. E aqui, na teoria, seria o play side. Tem um azul bacana. Não chega a ser nem perto de uma blue chain, né. Mas, pô, tá legal. Lembrando, pessoal, 15 mil likes sem sorteio de uma linda AWP Boom. Então, mano, explode o like. 10 mil likes sem sorteio da Glock. 15 mil sorteio da AWP Boom. E é isso aí, rapaziada. Eu e o Rio ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! E é isso aí, rapaziada.